O Chelsea é a segunda classificação. Testou positivo à Covid-19 e por isso fica entre os ausentes. Que a princípio perde o remanescente da temporada. Mohamed Salah regressa. Realizar a competição africana. Estou em casa contra o Brighton. Lukaku marcou na primeira parte. Wilber. Adepto do Liverpool em Stoufford Ridge, num dos setores. Itália. Está, por isso, fora dos planos do Tuchel para este desafio. Estadio Mané e Diogo Jota são titulares na equipa que vai ser orientada. Reingressar aos títulos e a missão agora está bastante difícil. Ficará ainda mais contra o Leicester. Foi a segunda derrota desta edição da Premier League. Empatou a dois contra o Tottenham. Ao sair do Liverpool não ganha para a Premier League no jogo em que até começou a perder. Grande destaque quando começa Mohamed Salah a Stoufford Ridge. Já dentro do meio com a camisola 11. Primeira falta assinalada. Uma carga de Estadio Mané sobre a espelicueta que está na jornada grande área. Agora o canto é a espaço à direita. Ele faz um passo para a entrada grande área. Na saída da grande área vai lá para dentro. Cai Avar se fica Pulisic na zona de medo. Jogada estourada com a bola atrasada para Marcos Alonso. Graçamente sai abaixo. Muito bem. Para criar superioridade na frente. Portanto, veremos de que forma é que o... Atenção a Sádio Mané na cara de Mandirin puxa para o Marcos Alonso e marcou. Sádio Mané marcou. E o Liverpool adianta-se ao 9º minuto do jogo. E outra vez um gesto imprudente na defesa do Chelsea e outra vez o Trevor Chalabastá. Muito infeliz neste início de jogo. Por muito que nestes primeiros oito minutos as... Amex está lá e vai. Não resultou. A segunda resultou em pleiro. Pum! Kovacic pode rematar. Kovacic abre tudo na direita. Sai o Prost com a canhar. E quarta Kovacic. Agora outro movimento do Caio Marcos Alonso vai para o chão. Falta. A sinala o Barba tem um gol. O Thiago Silva volta a bola para a grandeira vez do Marcelo Alcente a chegar. Chegou! Mas tocou apenas ao bloco na bola. É lá sem o rolinho final. O Thiago segundo ano no golo acantei. Veio a demarcação do companheiro para o próprio cursar. Para a esquerda. Dei três jogadores para a zona de finalização. O Deus a vencer mais. Tentou! E compõe-se a defesa do Liverpool.